oi amigos tudo bem com vocês hoje vou trazer mais uma receita mas essa receita fit em bolo de banana né com aveia sem açúcar sem sem glúten sem leite agora então fazer o bolo que são esses ingredientes gente eu boto quatro ovos essa poçãozinha aqui de uma pasta faço nessa nesse tabuleiro bato no liquidificador quatro bananinhas gente eu uso esse óleo aqui de coco espoyal e isso aqui é caneta que a gente compra já nesse pote e aqui é aveia tá vendo farinha de aveia só que essa do floco grosso que tem aqui essa que eu vou usar hoje bom gente olha pequena maçã quatro ovos no liquidificador tá vendo assim pensei que tava gravando e não tava então agora eu vou com as bananas bom as bananas já estão fazendo com os ovos na rio de um pouquinho para depois misturar canela em pó uma colher e agora vamos misturar esse misturinha no liquidificado e agora vamos juntar vamos colocar aqui o forno já aqui já táunto aí são muitas pessoas hoje eu menti com agora vou dar uma olhada como vindo que eu faço assim com um pedaço de guardar na pinta, claro, espalho o óleo assim nele, todinho o óleo de coco e vou jogar farinha de arroz, farinha zero glúten, tá vendo? vou jogar aqui, só para o óleo só para o óleo só para o óleo agora em uma bacia eu vou colocar uma xícara de farinha de arroz são 2 xícaras, 2 xícaras de aveia seria em pó, mas vou fazer com essa grossa mesmo vou pegar aquela mistura do liquidificador e misturar aqui lembrando que quem não tiver liquidificador é só amassar as bananas misturar bem misturado assim e amassado com a banana amassada e os outros ingredientes misture bem, derramei ali mistura bem assim mistura bem 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 Vamos colocar aqui ó, uma colher de pão ralhado, as uvas com a maçã inteira, o óleo de coco, meia xícara e misturar. Depois de toda a massa já bem misturada, a gente pega aquele nosso tabuleiro untado, o despejo. Agora vai no forno. Então, por 35 a 40 minutos, está pronto o nosso bolo. Tchau. 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 Tchau.